Agora, nesse vídeo, depois de dois anos mais ou menos sem utilizar aqui a subclasse do Titã, o Colosso Night Stasis, a gente vai estar testando ela pra ver como é que está. Obviamente aqui a gente tem o Super, barrigada alterosa, avaliação catapulta, salto arrepiante, que é o melee pra movimentação mais ou menos. Também é muito bom pra cara no 1v1, você já se joga no cara com isso aqui. Quando funciona é muito legal. Grande joveira, pra combinar com a colher tectônica, pra quando a gente estilhaçar isso aqui a gente ganha o melee de volta, quase todo. E aqui o Crioclasma pra gente, cara, dar slide contra a granada e vai explodir ela e assim, completando aqui o que precisa pra comprar o corpo de volta. Os fragmentos a gente tem aqui, o Sussurro de Correntes, quando estiver perto de inimigos congelados ou de um Cristal de Stase, aliado, o dano que você recebe de inimigos é reduzido. Sussurro de Tormento, ganha energia de granada sempre que você recebe dano de alvos. Sussurro de Ada, coletar um estilhaço de Stase, concedem um escudo protetor que se desfaz em 10 segundos, coletar mais fragmentos, mais escudo protetor e renova a duração. Então basicamente, quebra a granada, vai ganhar teu melee de volta, caso você tenha gasto ele. Basicamente vai ser o que, cara? Você vai jogar a granada quando precisa, né? Quando você não tem o corpo a corpo. Você vai dar slide contra a granada, vai explodir ela, vai coletar aqui os negócios de Stases. Vai pegar o melee de volta quase todo e vai pegar um escudo também, além disso. E com isso, sussurro de Fragmentos, o estilhação Cristal de Stase, melhora temporariamente a sua taxa de recarga de granada. Destruindo Cristais de Stase adicionais, aumenta a duração desse benefício. É isso, ele vai estar testando o Elma, vou estar com a Tarrabá e a Sniper do Oryx. Bora lá, pra gameplay. Bora, bora lá, né? Cara, aqui vamos subir quase, velho. Bons tempos, velho. Só que não. Nossa, era muito ok. Pra direita. Pra cima. Erro feio, erro rude. Ok? Sai daqui, valeu. O cara se fudou, velho. Cara, vindo aqui na esquerda. Imagina, se pega, velho. O Fili, o que você tá fazendo? Você decida. Foi. Para trás. O cara aqui não vai vir pra frente. Esse cara tá de chaiura. Não, sem esse aí. Ok, eu tô com um Perk, cara. Eu não queria carregar a minha Sniper. Faz isso aqui. Aba. Aba. Tá, bá. Obrigado. Agora eu cago isso aqui, velho. O que você tá fazendo, velho? Boa. Esse slide é muito bom, velho. Calma. Eu tenho barricada e a galera de Gil pra me esconder. Ver se eu preciso. Foi. Peraí. Peraí, eu caí sem querer. Tá, para aqui, para a esquerda. Aquela parada. Foi. Não. Mano. O slide não saiu, velho. Que tristeza. Para a direita. A gente falou estagado. Caraca. Desce aqui. Não. Peraí. Caraca, ali. Vamos esconder. Na direita. Isso. Foi. Cara, vou ter que sair. Meu amigo. O que? Mano. O cara tá atrás da parede. Onde eu tô? Meu amigo. Cara. Marchador de dunas, velho. Simplesmente. Bora. Pô, o cara é um homem que não para de pôr, velho. Só. Foi. Mano. Marchador de dunas, velho. O nome da Exótica, velho. É o nome da Exótica, literalmente, velho. Fregue-se. Mas, Fregue-se. Fregue-se, não. Se fosse, análise demais. Esse aqui, cara. A cidade é muito... Desde que for nerfado, eu não uso, velho. Passar pra esquerda. Ah, tem especial? Não. O que é que tem? Ok, barricada. Caraca aqui. Caraca aqui. Não é muito bom pra mim, velho. Se não me transformar aqui. Boa. É, calma aí. Passar pra direita. Ok. Esse cara vai dar cara. Quase com a tua barricada. Passar. Foi. Ih, foi também. Desce. Vou me dar esse pessoal ver. WTF? Moi. Caramba, eu não esperaria o cara ruxar assim tão rápido. Fica com a minha. Vai dar cara? Mano, eu estou andando essa bomba por aqui, velho. Foi. Aí. Mano, está sa... Mano, ok. Foi. E foi também. Cara, vou dar o super. Eu já passava na metade. Não tem porque eu guardar. Ok. Ok. Vem cá, mano. Cara. WTF? Mano, esse super é muito ruim. Vou pegar esse aqui primeiro, velho. Nice. Peguei um escudo com esse também. Tive que pôr por causa da preguiante. Estou com a besta alvoraz. Carrega. Um. Dois. Ah, cara. E foi também. Isso aqui. Mano. Isso é uma das coisas... Cara, esse aqui é muito... Isso aí não existiu, velho. Uma faca que dá 150 de dano no corpo, velho. 130. Que negócio tosse com o cara. Ah, não. Qualquer fight que eu possa ter por causa de uma faca, velho. Ali. Poder passar. Valeu. Cadê o cara? Aqui. Foi. Pega. O cara que é atrás. Aqui vai passar. Foi. Sacanagem. Sai daí. Não. Cadê a cara? Só que ele deu. Só que eu errei. Passar. Descobrar. Foi. E foi também. Um tiro. Um tiro. Foi. O cara alxando. E... Boa. O cara com o voo para a direita. O cara... Tentava... O cara tem que ir atrás já, velho. Meu amigo. Esse... Esse tumulto, velho. Pra ali. Acho que eu já vi um cara, velho. Não. Mano. Essa faca é de novo, cara. Que nem o chato. Pelo menos... Eu consegui fazer o que eu queria. Tentei passar a partida. Tô tentando fazer o que eu queria. Isso tá aí. Agora, morou quantas kills? A gente tá no meio. Eu espero. 40? 47. É. A partida foi boa. Poderia ter sido melhor se eu tivesse entrado no início, né? A gente também farmou ali. 20 com 5, velho. O cara também foi bem. Tá aí. Agora, as profs não gostaram. Muito bem aqui. A gente tá aqui. Cara, o super em si é muito ruim. A subclass, cara... Não é muito boa, velho. Infelizmente, fui muito, muito nerfada. E, cara, é bom porque ela, quando saiu, era a melhor subclass de Stasis possível. O super não morria. Durava, sei lá, um minuto. Cara, era bizarro. Mas, em si, tipo, dá pra usar. Mas tem coisa melhor, né? Mas tem coisa melhor. Legenda Adriana Zanotto